E o governo brasileiro resolveu adotar o princípio da reciprocidade com a Espanha. A partir do dia 2 de abril, vai passar a exigir dos turistas espanhóis o mesmo que é imposto aos brasileiros para entrar naquele país. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a adoção da medida já está sendo comunicada aos órgãos espanhóis desde o início deste mês. Hoje, para um cidadão brasileiro entrar na Espanha, as autoridades exigem passaporte com validade mínima de seis meses, passagem de avião nominal intransferível e com data marcada de retorno, comprovante de que o viajante tem recursos financeiros para se manter no país, equivalentes a R$ 147 por pessoa por dia de permanência.